Daí você tá tão desesperado pra emagrecer, que acredita que até injetando hormônio de grávida você vai conseguir. Gente, o trem difícil é a tal da dieta. Fala galera, sou o Beto Cafetas e esse é mais um Dietas Loucas. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta do HCG. A dieta do HCG é uma dieta de cardápio limitado. Enquanto você faz esse cardápio, você injeta um hormônio chamado HCG. Mas o que é o HCG ao certo? Esse hormônio é desenvolvido em gestantes, tá? Ele serve pra quê? Pra pegar reserva de gordura e pra pegar nutrientes e enviar pro feto pelo cordão umbilical. Alguns médicos defendem a tese que esse hormônio aplicado a uma dieta restrita faz você emagrecer mais rápido. Enfim, não há comprovação científica desse método. O programa da dieta HCG dura 26 dias, tá? Nos dois primeiros dias não tem nenhuma restrição de alimentos. Você pode comer normal, mas já começa com as injeções do hormônio. São três injeções de hormônio por dia e a partir do segundo dia você vai pegar uma dieta de nada mais nada menos de 500 calorias. É por isso que emagrece, tá ligado? Não é por causa da porra de hormônio. Já basta ser doente pra fazer uma dieta de 500 calorias por dia, você vai aplicar. E aí é vendido o quê? Essa dieta de 500 calorias mais a aplicação do hormônio HCG vai fazer você ter uma queima de gordura bem rápida. E aí os médicos defendem a tese de que o HCG vai ajudar você a manter a massa muscular enquanto perde, que você engana o seu corpo, afinal de contas ele vai fazer você eliminar a gordura como se estivesse grávida. Mas vamos pra lógica. Se o hormônio faz a gordura e os nutrientes irem para o feto, quando a mulher está grávida, você não estando grávida, essa gordura e esses nutrientes vão pra onde incentivados pelo HCG? É só pensar um pouco pra você perceber que isso é uma dieta louca e é uma forma de morder mais o teu dinheiro do que você já está acostumado. Mas enfim, o HCG é usado pra certos tipos de tratamento. Então fique esperto, se te tentarem vender esse tipo de tratamento, abre os olhos, porque nem tudo que reduz é o olho e nem toda aplicação vai trazer o resultado. Sem contar que existe uma série de colaterais pra você fazer o uso desse hormônio. Afinal de contas, você está injetando no teu corpo um hormônio que é destinado pra uma função na mulher. Se você não tem essa função, esse hormônio vai te trazer alguns efeitos colaterais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com mais informações sobre a dieta do HCG. É gastar o seu dinheiro, o problema é teu, segue como quiser. Então faz o menor sentido, qualquer pessoa que segue um cardápio de 500 calorias por dia vai emagrecer. Independente de HCG ou não. O pessoal vende o peixe, compra quem quer. Isso é uma dieta louca, eu não aconselho, vai gastar o seu dinheiro à toa. E sempre lembrando que uma dieta que reduz muito as calorias sempre bate o efeito sanfona. Porque o seu corpo vai entender que teve algum problema que fez você perder esse peso todo de uma vez e vai querer voltar a isso o quanto antes. Armazenando toda a comida que você comer depois que você parar com essa dieta. E lembrando também que esse tipo de dieta você não pode aliar a nenhum exercício físico. Porque são poucas calorias. Então óbvio que se você tentar uma corrida, se você tentar um treino na academia, você vai ter tontura, vai desmaiar, vai passar mal, enfim. É uma dieta cheia de contraindicações. Então pesquise antes de fazer qualquer dieta louca assim. Qualquer dieta por indicação da amiga que deu super certo. Mas vamos ver o resultado a longo prazo. E sabe o que eu tinha para falar sobre a dieta HCG? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei. Clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo, onde eu tenho mais um monte de vídeos falando sobre dieta. Quer acompanhar o meu processo de emagrecimento? Eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui também. Foram mais de 40 quilos. Eu tenho boa parte desse registro lá no Instagram, no Twitter e no facebook.com.br Deixa de Ser Gordo. Lá onde a gente tem um grupo de apoio também, onde a gente está ajudando a galera para tentar se ajudar, para falar sobre dieta e para dar o apoio para todo mundo alcançar o mesmo objetivo que é deixar de ser gordo. É isso aí. Emagrece com calma, sem dieta louca. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis. Até mais. Tchau.